Se aprofundar em um determinado assunto, almejar um crescimento na carreira e até mesmo no salário, ou por que, então, não mudar de área? Essas são algumas das oportunidades para um especialista escrever a sua história de sucesso. Eu sou o Yuri Kepler e o tema de hoje no Fala Tui Uti é Por que fazer uma especialização? Aqui comigo no estúdio, a professora e recrutadora Juliana Saito. Bem-vinda, Juliana. Olá, Yuri. Tudo bem? Mais uma vez, agradeço o convite por poder participar com vocês. Muito bom. Juliana, vamos direto ao ponto, então. Por que devemos fazer uma especialização e como ela pode ajudar a escrever a nossa história de sucesso? Legal, Yuri. Bom, a pós-graduação, ela é um momento, acho que, da vida de qualquer profissional extremamente importante, porque ele abre um novo caminho, uma nova possibilidade de aprendizados, uma vez que eu já entrei lá na empresa, terminei a graduação, estou trabalhando em uma determinada área, mas nesse mundo de constantes exigências, né, seja por competências, por conhecimentos, após ela vem para suprir essa lacuna na vida de qualquer profissional. Então, a experiência que você vai adquirir quando você faz um curso de pós-graduação, ela é extremamente relevante porque, além de você ter contato com professores e profissionais de mercado que têm uma vasta experiência e que vai poder compartilhar inúmeros conhecimentos com vocês relacionados à sua prática profissional, você vai poder colocar a mão na massa para tomar decisões, para fazer alguma prática clínica, dependendo do curso que você vai escolher. E ainda você vai ter a oportunidade de fomentar inúmeros relacionamentos que são essenciais para qualquer etapa da vida profissional de uma pessoa. Então, a pós-graduação, ela vem como um instrumento, como uma escolha de sucesso para qualquer pessoa que quer adquirir novos cargos, ou seja, eu sou um analista, eu quero almejar um cargo de coordenador ou um cargo de gerência. Então, a pós-graduação vem exatamente para ampliar esses horizontes, esses conhecimentos, te ajudar a adquirir essas competências que são essenciais para este século, né, as famosas soft skills, para que você consiga almejar e atingir o seu objetivo profissional. Muito legal. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que deve ser difícil de responder, mas eu acho que é o que passa na cabeça de muitas pessoas na hora de tomar uma decisão para fazer uma especialização. Então, assim, na sua experiência como recrutadora, a gente consegue talvez pensar num percentual, quanto a mais eu posso ganhar com o título de especialista? Olha, Yuri, na verdade, a pós sim, efetivamente, por meio de pesquisas, ela proporciona um ganho significativo salarial, que dependendo da posição que você vai assumir na empresa, esses ganhos podem partir aí de 20% até 50%, 60%. Dependendo, obviamente, do seu nível profissional atual, então, com a pós-graduação, sim, e conforme os cargos que você vai assumindo, esses ganhos, eles podem ser bem significativos e aí atingirem esses patamares que eu comentei há pouco. Sim, não, sem dúvida. Mas, assim, vamos pensar. Além dessas questões financeiras, obviamente, isso é importante para todo mundo, mas, além disso, quais os demais benefícios que o profissional pode almejar? Bom, com a pós-graduação, além da questão financeira, que é algo relevante, mas isso reflete também novas posições profissionais, novas responsabilidades, a ampliação do leque de relacionamento, conhecimentos diferenciados aí que vão apoiar a atuação profissional dentro de uma empresa, que a graduação, muitas vezes, não vai suprir neste momento. Então, eu vejo que o próprio conhecimento em si, a experiência que ele vai adquirir enquanto ele está na universidade, por meio desse relacionamento com os colegas, com o professor, do que esse curso vai te colocar em contato com a realidade do mercado, e acho que isso é extremamente relevante, porque você, com certeza, vai concatenar as situações do seu dia a dia com a prática da sala de aula, e isso, certamente, vai te trazer muito mais segurança e vai te tornar um profissional aí com novos conhecimentos e com o aumento da capacidade de tomada de decisão, que é super importante aí dentro das organizações. Sem dúvida, acredito muito nisso também. Bom, Juliana, a gente vive um momento muito complicado na economia brasileira e mundial, a gente pode dizer assim, mas a gente já começa a perceber uma retomada, os mercados eles estão aquecendo novamente, né? Então, assim, a especialização, ela pode ser um diferencial na hora de uma recolocação nesse novo mercado de trabalho, hoje em dia, nessa fase que a gente está vivendo já um pós-pandemia, né? Onde as coisas estão começando a melhorar. Com certeza pode, Yuri, inclusive para esses cargos mais sêniors. Então, com certeza, sim, ela vai fazer toda a diferença, até porque as empresas, dependendo dessas vagas, desses profissionais que ela precisa, esse profissional precisa ter um conhecimento mais abrangente, né? E ele precisa demonstrar, por meio da sua experiência profissional, o quanto ele conseguiu realizar e conquistar dentro das empresas pelas quais ele passou. E para que ele tenha essa amplitude aí na sua atuação profissional, certamente a especialização, ela vem para apoiá-lo a gerir pessoas, gerir equipes ou, às vezes, pensar em estratégias e planos de ação dentro de uma organização que, muitas vezes, só o conhecimento da graduação ele não vai permitir. Porque quando a gente é só graduado e vai para o mercado de trabalho, a gente geralmente trabalha em funções que são mais técnicas. E aí, a pós-graduação, ela abre esse leque e permite com que você passe a ocupar posições e assumir cargos mais estratégicos dentro das organizações. Sem dúvida. É aquilo que a gente fala muito da criatividade, né? Daquela vontade pela inovação, assim. Não é algo que, simplesmente, você, às vezes, tem, né? Mas, se especializando, você consegue enxergar uma coisa diferente, você consegue abrir o seu leque de opções e enxergar exatamente isso, né? Que a gente fala muito nos outros episódios, tem comentado muito sobre isso, né? Sobre essa coisa da criatividade, a inovação, o se atualizar, né? Então, eu acho que isso, num mercado diferente, com novos empregos, novas possibilidades, se você soubesse colocar também dessa forma, é muito importante. E eu acho que a especialização, ela está aqui para realmente ajudar a alavancar isso, né? E sabe o que é muito legal? Quando a gente vê em sala de aulas, estudantes aí na pós, eles vivem situações no dia a dia e que, às vezes, o professor lá trouxe, né? Uma determinada estratégia para se poder solucionar uma determinada situação e as pessoas vão se conectando com isso. Nossa, na minha empresa aconteceu isso. Que legal, se eu soubesse disso, poderia ter me ajudado naquele momento, mas daqui para frente, agora, eu já sei como conduzir numa determinada situação ou, ah, eu preciso fazer um planejamento, existiam algumas ferramentas que poderiam ter me apoiado e aí eles vão fazendo esse link, olha, eu passei por isso, ah, que legal que agora eu já sei novas formas de poder conduzir. Exatamente. Então, a pós, ela vem muito nesse sentido, porque ela fomenta essa troca. Isso. E o estudante, ele tem a oportunidade, né? De relacionar o seu dia a dia, a sua vida profissional com aquilo que ele está aprendendo. E isso, acho que é o que gera mais valor, porque ele, de fato, vai conseguir não só aplicar, mas melhorar a performance dele lá na atividade profissional. É, isso é importante. Quando a gente traz atividades práticas para dentro da sala de aula, a gente acaba estimulando isso no aluno, né? Não fica simplesmente, às vezes, só na teoria. A gente precisa realmente botar a mão na massa. Acho que a especialização está aqui para isso, né? Com certeza, sem dúvida alguma. Então, Juliana, vamos lá. Que dicas você daria para quem ainda está em dúvida? Se realiza ou não o investimento numa especialização? Bom, Yuri, em relação a essas dicas, o que eu digo? Eu acho que a pandemia, ela travou muito esse processo da tomada de decisão por fatores financeiros, por fatores de saúde, pública, enfim. Mas, agora a gente entra num momento em que a vida tem que seguir e as decisões, elas precisam ser mais efetivas e assertivas. Então, se você quer fazer uma pós e está em dúvida, faça. Faça e faça aquela escolha que, de fato, você vai entender que no seu momento de vida profissional mais vai te ajudar. E aí, escolha a pós, considerando qualidade, considerando o corpo docente, considerando a metodologia e considerando também, né? Dentre todos esses aspectos, o seu momento profissional. Então, a minha dica é faça, sem sombra de dúvidas, e escolha uma instituição como a Universidade de Tuiti, por exemplo, que tem um leque de opções que certamente vão te ajudar a adquirir novos conhecimentos e aplicar isso no seu dia a dia, no trabalho, para que, inclusive, você consiga crescer com todas essas possibilidades que a pós vai abrir para você. Muito bom. E já vou anunciar aqui. A Juliana vai participar de mais um episódio do Fala Tu e o Ti com a gente, onde a gente vai tratar do tema que é como escolher a especialização. Juliana, muito obrigado pela sua participação hoje e até a próxima. Até a próxima, Yuri. Esse foi o Fala Tu e o Ti de hoje. Não perca nossos próximos episódios. E se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail para a gente, imprensa.utp.br. Esse podcast é um canal de comunicação da Universidade Tuiti do Paraná. Apresentação, Yuri Kepler, roteiro e produção, Amanda Macedo, identidade visual, Leandro Padilha, edição Edson Vaz, o Rochinha e Marcelo Reis. Finalização, Laboratório de Som e Imagem da Tuiti. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.